A Praia de Mira é a única do mundo com 30 anos consecutivos de bandeira azul. Foi em 1987 que a Praia de Mira conquistou a primeira bandeira azul. 30 anos depois, volta a receber o galardão que distingue a qualidade das praias. 26 de junho será o dia do hastear da 30ª bandeira azul. Para assinalar o momento histórico, será inaugurado um pequeno monumento comemorativo junto à Capela dos Pescadores. Durante a época balnear, a Autarquia de Mira pretende hastear 30 bandeiras azuis ao longo da Marginal, para simbolizar os 30 anos de conquista do galardão. A Autarquia está empenhada em manter o galardão nos anos futuros, reconhecendo a importância do mesmo para a economia gerada pelo turismo balnear. A requalificação da praia, integrada com a Barrinha de Mira, é uma das apostas para o destaque do Conselho enquanto destino turístico. Pairrada TV. O verão é conosco.